Boa tarde, caros telespectadores e rádio ouvintes. Boa tarde, povo angolão do futebol. Estamos presentes nesse momento para fazer uma comunicação pública sobre o que foi a nossa perspectiva de trabalho na Federação Angolão do Futebol durante o quadriênio, ou melhor, o ciclo olímpico que vai terminar agora em 2020, que vai circunscrever-se em três momentos fundamentais. O primeiro momento faremos uma abordagem sobre o que foi a nossa perspectiva de candidatura e porquê que nos motivamos a nos candidatarmos em 2016 e quais são as razões que tiveram na base de não termos sido nós próprios a liderarmos uma candidatura e termos aliado a lista do senhor Artur Dalmeida e Silva. O segundo momento será exatamente para tentar nos missar o que foi a nossa presença na na Federação Angolão do Futebol do Anteiciclo e o terceiro momento, obviamente, será caracterizado naquilo que foi a perspectiva de interrupção temporária da nossa ligação ao serviço da FAP. Se as condições permitirem, ainda poderemos ter um quarto momento, poderá servir para anunciarmos aspectos ligados à nossa perspectiva de candidatura para as eleições de 2020. Meus senhores, na nossa perspectiva de dirigente desportivo, havíamos manifestado interesse desde os anos 2007 e 2008, com a assumida Associação Provincial em 2004. Teríamos, depois de terminarmos os mandatos que tínhamos que fazer na Associação Provincial, havíamos anunciado até, era a nossa pretensão procurarmos nos candidatar para a liderança da Federação Angolão do Futebol. Terminamos o mandato na Associação em 2016 e neste mesmo ano nos propusemos a apresentar uma candidatura. Houve que fomos à Luanda e, dos contatos preliminares que tínhamos que fazer, encontramos um mercado meio complicado e foi-nos aconselhado a não partirmos sozinhos e tentarmos nos aliar a uma uma lista que já existia e foi-nos sugerida a lista do Sr. Arturo de Almeida Silva, por uma figura de consenso que não tem problemas em revelar, que é o camarada Justino Fernandes, mais velho que dispensa qualquer comentário, aconselhou-nos, sabia da nossa pretensão e nós, na perspectiva de trabalhar. achamos que o importante para nós era, de fato, trabalhar para a Federação Angolã de Futebol ou para o Futebol Nacional e não nos agarrar no seu momento a pretensão dos cargos ou a presidência. Fomos à Luanda em julho, conforme disse, e durante a pré-campanha nós tivemos quase cerca de cinco ou seis viagens em Luanda, tivemos trabalhos sérios porque nós levámos ideias concretas do que nós achávamos que podia ser a Federação Angolã de Futebol. Recordar também que o nosso projeto foi elaborado em 2009 e foi oferecido à Federação Angolã de Futebol em 2010 porque achávamos que o pensamento era nosso, mas estando na Associação Provincial não interessava estarmos a adiar se calhar a perseguição desse objetivo dependendo da nossa presença lá. Acho que nós pensamos o futebol para Angola e para a Federação Angolã de Futebol, nesse caso, e então tínhamos oferecido à direção da Federação Angolã de Futebol esse projeto. Ora, durante o período de pré-campanha, a sede da nossa candidatura foi nos escritórios do Sr. Artur Dalmeida Silva. Quando me juntei a ele, foi tido, vamos usar a linguagem desportiva, o principal reforço. Fomos saudados inclusivamente, apresentados à família e pessoas de confiança. Circulamos juntos nos clubes de Luanda, tivemos reuniões inclusivas com os principais clubes de Luanda. Tivemos um trabalho, vamos assim dizer, participativo, partilhado, mas, em especial, eu tive o prazer de merecer alguma atenção especial. Então, tive uma mesa no escritório do Artur e tive um computador comprado exatamente para que eu passasse os detalhes do meu projeto ao projeto geral que íamos apresentar nessas eleições. trabalhei seriamente, dedicado, como sempre, dizíamos, às vezes, de forma desinteressada, mas por uma causa justa. Conforme disse, foram umas cinco viagens e achámos ter correspondido. Apresentamos o trabalho e, depois chegou a altura da candidatura, apresentamos a candidatura conforme. partimos para a campanha eleitoral, fizemos uma campanha, uma campanha séria, uma campanha séria, cujo medida preventiva, aliás, não podia deixar de ser, fiz uma advertência ao Artur, que eu juntei-me a ele de forma séria e que não misturasse em nenhum momento só, em nenhum momento só, quando ele estivesse comigo, não misturasse qualquer situação ligada à tendência corruptiva. em qualquer momento, em qualquer momento em que tivermos a fazer qualquer abordagem com qualquer clube ou associação provincial. Dizia que eu vinha da associação e as associações têm o rótulo, ou são rotulados como os corruptos. E, então, não tinha que ser eu a esquecermos desse rótulo negativo e candidatar-me à federação com a bandeira de corrupção. E o Artur sabe que fizemos uma campanha limpa. Os próprios presidentes das associações provinciais e clubes sabem que não ouviram de nós nenhuma promessa de corrupção ou qualquer coisa que envolvesse compra de consciência. Graças a Deus isso foi salvaguardado. Nós conseguimos chegar exatamente à Federação Angolana do Futebol. Fixamos em Luanda, fixamos em Luanda, desde o momento da campanha. Ficamos em Luanda desde o momento da campanha. Depois da tomada de posse, havia toda a necessidade de estarmos permanentemente em Luanda. Agora, a nossa direção, a priori, foi estruturada por mim na perspectiva orgânica e a mim cabia a responsabilidade de trabalhar na área das competições internas e apoio às associações provinciais, onde achamos termos conseguido apresentar projetos, apresentar soluções dos inúmeros problemas que nós já sabíamos, já dominávamos, que enfermavam as competições nacionais, bem como algumas diferenças que existiam na compatibilização com os calendários da CAF e os nossos calendários. Apresentávamos propostas concretas para que esse trabalho fosse feito e, infelizmente, tudo o que apresentávamos era qualquer coisa como se não servisse para nada. Nós tomamos iniciativa em consultar as associações provinciais e começámos a trabalhar diretamente com as associações provinciais. Ora, do nosso programa de trabalho e pelas áreas de supervisão, assistia-nos também visitas às associações provinciais. Em 2017, fizemos o primeiro calendário de visitas, não fomos autorizados a viajar para nenhuma província. Nós, em 2017, já estávamos praticamente estacionados, sem nenhuma ação, porque éramos limitados demais até para trabalhar com as áreas de nossa responsabilidade. em 2017, conforme dizia, não nos autorizaram a sair. E, em 2018, voltamos à carga. Apresentamos um novo programa de trabalho que consiclava em visitarmos as províncias, e o que é que tem como objetivo? A tentar fazer chegar junto às associações provinciais alguma noção do que é que são as suas responsabilidades, os seus direitos e os seus deveres, enquanto associações provinciais, com o futebol, não é? Na verdade, associação das suas obrigações com a FAF, com o Ministério da Juventude e Desporto, com as suas obrigações e deveres com a FAF, associação dos seus associados, e o Ministério da Juventude e Desporto, em 2018, conforme devem ter se apercebido, conseguimos viajar para a Zona Leste, uma zona onde não tínhamos ido, durante a campanha. Com espanto, estamos no Muxico a trabalhar, estamos a receber uma comunicação, a dizer que provavelmente não voltaríamos a viajar. nós não sabíamos porquê, não sei, acho que isso é pacífico, deixamos chegar em Luanda para saber exatamente o que é que não está bem e tentarmos corrigir as coisas. Chegamos em Luanda e foi-nos simplesmente transmitido pelo Presidente, que as nossas viagens eram inoportunas e indiciavam qualquer perspetiva de precandidatura às eleições de 2020. Perguntei onde buscou essa informação, esse pensamento tão vago, disse que alguns clubes de Luanda, e não tem problema em dizer isso, quando se aperceberam das nossas deslocações às províncias, para falar do Presidente do Interclube, o Presidente do 1º de Agosto e o Presidente do Petro Luanda, teriam ido à Federação reunir com ele e dizer para que ele tivesse cuidado comigo, porque nós apresentávamos um perigo para a reeleição dele, porque reconheciam em mim alguma dedicação e conhecimento à causa do futebol. Bom, na minha perspetiva, disse ao Artur que acho que isso constitui um motivo de orgulho para mim, porque essas figuras reconhecem algum valor em mim. Porém, constitui também preocupação para mim o fato de ele não ter capacidade de entender de que para estas situações o melhor é agarrar esta peça na mão e, se calhar, pôr-lhe a trabalhar para que ele corresponda e seja ele, como dizem na gíria, as horas são sempre aos generais. Bom, para um bom líder, se calhar, o pensamento seria o contrário. Mas isso resultou que é, conforme se aperceberam, em quatro anos, o Artur não viajou quase em Nima, antes de eu ter viajado, ele nunca tinha viajado em nenhuma província. Eu fui em três províncias, eu fui de mãos a abanar, fui com um instrumento de trabalho, papel, e a minha cabecinha, e, em resposta, ele pega em si, pega alguns equipamentos e, acho que visita duas ou três províncias também. Numa perspetiva única dizer que o Makaia parecia ser seu adversário, mas ele vai de mãos a abanar e eu, quando visito, trago sempre algum sinal. como se tivesse tirado do seu bolso eventualmente alguma coisa para comprar esses equipamentos e levar para essas associações. Então, vivemos um clima de cristifação quase permanente, onde as nossas ideias nunca eram absolvidas ou não são absolvidas e tentamos sempre manter-nos calmos porque sabíamos que tínhamos um compromisso com a família do futebol. Bom, o tempo foi passando e nós fomos nos questionando o que estávamos a fazer na Federação Angola do Futebol. O interesse maior era colaborar e tentarmos ajudar a corrigir alguns aspectos que enfermam o futebol. Nunca colocamos acima de mesa qualquer perspectiva de ganhos. Sempre oprimamos por isenção e sempre lutamos para que as coisas torressem a bom porto, porque de facto estava em jogo é a nossa identidade, a nossa dignidade, mas que infelizmente não conseguimos fazer porque não nos foi permitido. Ora, não havendo perspectiva de trabalho, praticamente, consumado o facto de que se estávamos lá a preencher uma vaga mas que dali não resultava nada começou a criar em nós algum descontentamento obviamente e começamos a ser um bocado mais sérios mais exigentes conosco mesmo e com a instituição. Tivemos algumas contradições do trabalho achamos que era possível e vamos ultrapassar na medida possível na perspectiva de que essas contradições pudessem resultar em correção e se calhar revisão da posição em que estávamos a caminhar de modo a que servíssemos de facto dos interesses do futebol. Bom, conforme disse todas essas possibilidades de trabalhar foram nos limitados e não conseguimos fazer quase nada. Mandamos as propostas de trabalho que fizemos sobre as competições as APFs. Acho que devem estar recordados sobre a adequação dos calendários da TAF e da APF esse elemento. E nós, naquela altura, o vice-presidente que foi para a comunicação social falar sobre isso, disse há um trabalho feito pela área correspondente e que só faltava aprovação. Ora, se ele já existia, eu comecei a insistir para que submetêssemos às as associações provinciais e que mandamos. Talvez isso representasse por parte de Arturo alguma indisciplina. as relações que já eram meio azedas foram-se azedando mais. Bom, conforme vem, tudo o que interessava me era o trabalho. Pronto. Feito isso e faço esse ambiente todo, nós registramos alguns momentos e acho que devem ser recordados aqui que nós consideramos momentos críticos. O primeiro momento crítico na nossa relação foi exatamente a entrada. A entrada todos a perceberam da saída permantura do nosso colega o Norberto testo. O Norberto saiu por falta de maturidade de liderança ou saiu por questões meramente subjetivas. Acho que é um desentendimento fora do quadro poderá um desentendimento ligado a relações entre as pessoas. Então é uma situação subjetiva. Está ligado às pessoas. Podia ser ultrapassado se houvesse nessa altura uma liderança séria já. Isso resultou também especulações daquilo iria também colocar o meu lugar à disposição. Mas tudo isso fomos apercebendo que eram julgadas para que de facto nós saíssemos mesmo. Porque o que depois nós concluímos é que fomos usados para o Norberto começou a ser impedido em agir praticamente antes de tomar o poço porque ele estava em loando. Foi impedido a participar em algumas atividades em que ele foi convidado na qualidade de Norberto não era como vice-presidente. Mas isso caiu mal nas hostes do então candidato vencedor que ainda não tínhamos tomado o poço. Então a nós restava exatamente tentarmos assumir aquilo que nos movia que era tentarmos trabalhar orando com o nosso compromisso que temos com os associados ou a família de futebol e quando voltamos em Luanda depois daquela especulação de que nós iríamos também apresentar a nossa admissão surpreendentemente para eles nós entramos na sala de reuniões saudaram mas não contávamos mais consigo em tudo o que aconteceu na Federação Angolã do Futebol a minha resposta sempre foi uma não tenho compromisso com nenhum de vocês o meu compromisso é com o futebol e a nação tudo que eu vivi naquela Federação ficou tipo cântico não tenho compromisso com nenhum de vocês tenho compromisso com o futebol e a nação voltei porque eu sou elemento de confiança do eleitorado e não quero defraudar essa confiança então foi por esta razão que eu fiquei esse tempo todo naquela direção tentar não defraudar a confiança do eleitorado então dizia o primeiro momento foi este da entrada em que eu considerei uma falta de maturidade de liderança para não estancar ou não redimir um conflitozinho sem nexo um conflitozinho infantil eu choco obviamente entre o Arthur eu também apanhei faço termo alguns valetes aquela de mostrar que ele era o chefe bata a mão na mesa mas cara tu com essa atitude moralista eu não admito não temos que isso você está a falar para quem para mim é muito complicado olhei para ele e ignorei simplesmente ora o segundo momento o segundo momento do todo eu acho tem a ver com a forma vamos assim dispara pouco formal contraproducente e fora das normas administrativas como chegamos na FAF e foram atribuídos os salários ao pessoal nenhuma instituição por mais pequena que seja tem normas tem procedimentos para qualquer atitude chegar a FAF e dizer funcionários que ganhavam um exemplo 150 mil do nada sem nenhuma reunião sem nada sem haver nenhum a direção nem estava sentada praticamente nós nem estávamos indo a trabalhar salário agora tu passas a ganhar 600 mil tu passas a ganhar 400 mil mas tu atribui salários não é por mérito mas talvez por simpatia o Arthur é o caixero vendante e quase tudo que foi acontecendo na federação ele nunca estava presente eu era o único dos membros da direção que tinha residência fixa em Luanda por circunstância porque os outros todos vivem lá e tudo que me vinculava a Luanda era a federação e era o primeiro a chegar na direção e o último a sair o que significa que tudo o que acontecia caía sobre mim eu fui gerindo essas lamentações e então interpelei Arthur a dizer que parasse por aí porque não era possível estar a fazer o que estava a fazer mas acho que isso também caiu bem porque ele dizia que ele não tinha nada a ver estamos aqui era um grupo de trabalho como se não bastasse também ainda nessa perspectiva de atribuição de salários nós os membros eleitos também fomos contemplados para salários bom este talvez seja o que mais me interseceu não é que nós os membros eleitos não tivéssemos direito ao salário não até porque consta dos estatutos que o presidente e seu pessoal tem estatuto de profissional mas a forma como também foram atribuídos os salários não é para violir dos pressupostos estatutários ora eu preocupado com esse pormenor de todos indoguei o porquê que estava com esse procedimento bom a respeito dos membros eleitos a resposta foi clara eita há uma violação nisso sim eu disse há uma violação então temos que corrigir disse Arthur vamos corrigir porque as associações são complicadas eu vou te dizer eu estou aqui na qualidade de décima nona associação se eu respondo diretamente pelas associações eu sou a décima nona associação e é muito complicado esse comportamento então temos que corrigir temos que corrigir temos que corrigir vocês sabem qual foi a coleção é isolar uma caia dizer ponto ele está armado de que é cumpridor de lei então não ganha salário enquanto eu aguardava que levássemos a preocupação à assembleia para se aprovar estais salários fiquei esse tempo todo sem impostão enquanto eles todos ganham mas o meu problema não está nisso só estou a contar os aspectos que marcaram e que de facto teriam briscado a nossa relação primeiro falei do trabalho que de facto não me foi permitido a fazer falei da parte dos relacionamentos e agora estou a falar dos aspectos críticos que eu acho de tantos aspectos os que mais mexeram comigo a punição do vice-presidente para as seleções nacionais a norma e qualquer pessoa com alguma maturidade sabe que tal como a organização de uma família temos um pai temos mãe e temos filhos houve que um filho não pode sobrepor sobre a mãe isso é uma questão natural e então eu estava em cabina não percebida a situação e fiz aquela entrevista fiz aquela entrevista uma entrevista que para eles devia produzir uma ação disciplinar contra mim eu dizia na entrevista que era inadmissível que um presidente do conselho de disciplina tivesse autoridade sobre um vice-presidente e é impossível é inconcebível isso até por uma questão de relacionamento uma questão de princípio hierárquico mas pronto para a nossa gestão isso era normal perguntou ao presidente se tinha conhecimento da situação se ele teria mandado instalar o processo de estivar contra o vice-presidente Adão Costa o presidente tem um jeito peculiar eu mano não não eu vou falar com o Zé Carlos entretanto quando eu falo com o Zé Carlos sobre a situação o Zé Carlos explica-me que a punição ao Adão Costa serviu de trampolim para atingirem o presidente do 1º de Agosto pelo general em dia pelo facto dele não ter cedido os jogadores do 1º de Agosto para a Seleção Nacional e o facto do vice-presidente para a Seleção Nacional ter dado uma entrevista um bocado à margem eu até eu pessoalmente tinha falado com ele ele foi para falar da FAF e limitou-se a falar mais do 1º de Agosto mas entretanto vejam como é que se pode admitir tamanha barbaridade uma analogia inconcebível na persecução da ação da justiça não se pode falar em suposições não se pode admitir que nós para atingirmos o A ou o B temos que simular ou passar primeiro pelo C se a minha relação já era quase azeda com o presidente azeda-se demais também com os órgãos jurisdicionais e disse-lhes claramente que eu não era o Adão Costa e que não brincasse com ele bom não sei em que terminou o processo a única coisa que sei foi não conseguiram fazer se calhar o que iam fazer então isso de certo modo deixou-me muito triste triste porquê? porque o presidente deixa os seus poderes sob livre-arbítrio de pessoas que não vamos a ver nem 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 devia ser nem se podia contar uma perspectiva como essa bom e tudo acontece normalmente não se fala em reuniões não se fala em nada tudo passa normalmente como se estivéssemos praticamente numa zona aberta em que cada um puxa a sua brasa para a sua sardinha e pronto e tudo foi caminhando assim o quarto momento meus senhores o quarto momento foi a queda das instalações da FAF na Cidadela a favor do Andebol nós achamos que nós que frequentamos a direção da Federação do Alâmbito de Futebol lá da Baixa da Cidade de Luanda uma direção de ratos porque aí circulavam ratos normalmente saudamos a iniciativa do presidente Armando Machado que conseguiu tirar-nos daquele fogo reconstruir a sede da Cidadela achamos nós que era uma das primeiras conquistas do futebol depois de Independência e então não é porque o Andebol não pudesse beneficiar dessas instalações mas a forma como lhes foi atribuída ou como eles entraram comprometia sobremaneira a nossa perspectiva de trabalho quando nós tínhamos perspectivas para aquele local desde a campanha desde a apresentação das nossas candidaturas falávamos daquele local eu tive a sorte de participar da reunião que decidiu sobre a transferência dessas instalações ao Andebol fiz memorandos e disse que havia um conflito latente entre futebol e o Andebol eventualmente o Ministério da Juventude e o Desportes e que nós tínhamos de capacidade para resolvermos esse problema infelizmente eu era a única voz contra contra não a única voz que aliaram com uma opinião contrária e todos os outros nunca se indignaram e nunca se interessaram em saber nada daquilo e pronto é uma perda para todos os efeitos porque nós temos as associações de classe que não estão nas instalações da população e a nossa intenção era que essas associações de classe estamos a falar da TEFRA agora temos associação de antigos jogadores temos inclusivo o nosso departamento clínico que anda na rua e nós temos aquilo como perspectiva de fazer naquilo um centro um centro clínico desperdiçamos isso e a sede ficou para o handball de facto esse foi um outro momento de choque momento de choque porque a nossa perspectiva era defendermos as conquistas do futebol e fazia feito enquanto membros da direção da FAP assim fosse bom é óbvio que estas situações todas estas situações todas associado a nossa inatividade foi criando em nós alguma frustração foi criando em nós algumas frustrações nós não conseguimos trabalhar dos raros momentos que tivemos no trabalho fomos a Mochic fomos a Lunda Norte e Lunda Sul participamos de uma única reunião com o Ministério da Juventude e Desportes na representação da direção da FAP e buscamos uma solução que se eu não fosse naquela reunião a FAP nunca teria buscado essa solução uma solução intrinsecamente ligada à utilização dos espaços do futebol pela seleção nacional não custava da agenda eu cheguei levantei esse problema depois de batermos todos os pontos pedi um ponto de ordem e falei não se justificava que a FAP continuasse a pagar dinheiros para a seleção nacional treinar no estádio que é do estado apresentei argumentos válidos a senhora ministra e a senhora ministra orientou nessa reunião de que a partir daquela altura a Federação Andalã de Futebol deixasse de pagar a utilização dos campos salvo fizesse somente uma comunicação prévia para que não interferisse na programação da direção de cada estádio onde a seleção fosse treinada mas nem isso também mesmo indo buscando uma solução como essa não foi tido porque veio de uma caia eles continuaram a pagar inclusive a pagar ou não a não fazer uma comunicação prévia aos estádios e foram encontrando dificuldades e a situação foi praticamente sederirante Amigos de futebol vamos falar um bocado agora sobre aquilo que foi a entrevista do senhor Artur de Almeida e Silva dia 8 a Rádio 5 e dia 10 a Cláudio Magazine teriam todos apercebido quando ele falou da nossa suspensão do nosso mandato natal e a saída dos outros elementos prefiro-me ao Norberto ao Diodino ao Dino ao Ulisses Patis podia falar de muitos outros porque quase a maioria dos que foram fomos eleitos pelo menos à direção uma boa parte saiu quando justificava da saída de Aldino obviamente interessava-lhe manter a dignidade de Aldino e Aldino saiu por ocupar um grande cargo do Ministério das Obras públicas o Dino o Dino quis a todo custo assumir protagonismo de ser a figura principal da execução na Fafo ok Ulisses foi ocupar um grande cargo na Rádio Nacional ok Macaia suspendeu alegou situações familiares pelo menos é que ele tem na carta mas a Fafo não tem condições para pagar salários rudos e às vezes as pessoas vêm para a Fafo com a intenção de enriquecerem-se e então depois arranjam esse tipo de argumentos a essência do caráter de direito de resposta que nós fizemos menção na nossa cara pela minha idade e a minha noção de responsabilidade nunca trabalhei com Arthur Dalmeida e Silva em nenhum momento nunca convivi com ele em nenhuma circunstância que não fosse agora no futebol não conheço onde eu nasci como nasci como cresci não sabe como eu vivo o que eu tenho e o que eu não tenho o que te dá o aso ao Arthur querer vincular um comportamento de tamanha a a perspectiva deplorável a mim ora o Arthur eventualmente usou o Arthur sabe que eu fui o único que questionei os salários que eles até agora recebem a revelia isso é o único que desde fevereiro de 2017 quer dizer há quatro anos não recebo um tostão da FAP onde é que o Arthur o que é que o dá a força do querer vincular um comportamento intrinsecamente ligado a ele a mim se há alguém repito se há alguém que passa aproveitar e se enriquecer em nome do futebol na direção dele só tem um nome Arthur Almeida e Silva Arthur Almeida e Silva sim eu enquanto vice-presidente da Federação Angola de Futebol não conheço um plano de caixa um simples plano de caixa da FAP nunca se discutiu relatório nenhum de contas na direção da FAP eu enquanto vice-presidente recebo relatório de contas da FAP nos mesmos modos que as associações eu recebo uma semana antes da assembleia três dias antes da assembleia mas então o Arthur por acaso tem noção ele passou por cabina por acaso ele visitou eventualmente a minha humilde casa vamos a ver é possível que seja e é possível que haja pessoas como ela assim no mundo o mundo é feito dessas situações mas era o pítico fiquei quatro anos porque para todos os efeitos eu suspendi e levantei a suspensão quatro anos não conheço um tostão da FAP para além daquele tal pagamento que me fizeram em janeiro e fevereiro de 2017 eu deixo o desafio aqui ao Arthur para que saia publicamente e diga também que não conheço um tostão da FAP desde aquela data e como se não bastasse ele pega nos órgãos jurisdicionais da FAP ou nos elementos dos órgãos jurisdicionais da FAP leva-os ao seu serviço e vão criando situações de embaraço na percepção de determinados fenômenos vou-vos tornar bem claro quando eu disse não era possível eu ganhar dinheiro na FAP na condição em que eles estavam querendo pagar ou eles ganham porque eles ganham isso ninguém vai dizer o contrário eu baseei-me exatamente nos pressupostos dos estatutos da FAP que nós encontramos que ainda vigoravam até a publicação destes estatutos só foram publicados foram revistas alguns menores alguns pressupostos foram publicados eu disse eu o artigo 47 seu número 3 diz o presidente tem estatuto profissional em regime de exclusividade 4 a remuneração do presidente da FAP e dos demais titulares dos órgãos da FAP e membros das comissões não permanentes a quem seja atribuído o estatuto profissional é fixado pela Assembleia Geral atenção é fixado pela Assembleia Geral por proposta da direção após parecer do Conselho Fiscal isso não foi observado e eu disse não passaram por cima dos estatutos desculpa prefiro sair daqui sem ganhar nada isolaram e então de forma macavélica agora no estatuto revisto o que que eles fizeram no estatuto revisto já os mesmos pressupostos já fazem parte do artigo 50 na mesma no seu número 3 o conteúdo prevalece diz assim o o o presidente tem um estatuto profissional em regime de exclusividade podendo este ser alargado a demais membros de direção por deliberação a remuneração do presidente da direção e demais membros dos titulares de Zoronjafar é fixada por deliberação da direção numa reunião com a participação de dois terços dos seus membros quer dizer fugiram isolaram toda a perspectiva objetiva e real sempre naquela condição de que as associações não podem saber nada não podem ser tidos nem achados e agora para eles ganhar basta que a direção decide mas antes desse dessa alteração este foi aprovado agora em 2019 foi aprovado em 2018 aliás e publicado em 2019 quer dizer que de 2017 a 2018 ganhavam a revelia mas mesmo assim continuam a ganhar a revelia porque eles ao submeterem a aprovação disso e de forma muito muito triste todos sabem e acompanham como é que eles se pronunciam em tempos ainda ouvi o presidente do conselho jurisdicional dizer os nossos dirigentes não leem os nossos dirigentes não leem é óbvio que eles aproveitaram aproveitam-se daquela condição aquele ditado que diz na terra dos cegos quem tem o óleo é um rei fazem fazem descomandam descomandam porque sabem que os documentos vão para a assembleia e são aprovados assim praticamente sem sejam discutidos nem merecerem aquela atenção que deviam merecer meus senhores conforme disse na minha idade já não posso falar indireto falo direto o senhor eu deixo aqui o desafio se eles cumpriram com esse pressuposto para terem o direito ao salário que eu tenho tudo bem mas eu estava lá e não vi até para o conselho fiscal da FAP quase que não existe o conselho fiscal é um funcionário da FAP quem se responde pelo conselho fiscal e quando em 2018 depois da assembleia salvo de junho julho interpelei o homem que responde pelo conselho fiscal sobre essa situação e disse eu não ganho mas eu sei que todos vocês ganham o homem do conselho fiscal manda a cabeça não acredito que você não ganhe eu não ganho eu não ganho impostão aqui não ganho impostão eu disse eu disse então vou ser outro angolano disse não eu sou meu angolano igual a qualquer outro angolano não sou nenhum outro angolano e então são situações não precisava que eu falasse disso aqui publicamente mas só o fato de querer vincular a mim a propensa de enriquecimento ilícito ou fácil sinceramente eu deixo-me triste e não tenho outro problema quando saem publicamente também a falar falam do voluntarismo nas federações voluntarismo tarolice boa vontade não há voluntarismo nenhum na federação angolana do futebol os voluntários eu posso apontar aqui os voluntários Jorge Mangrinha do Amo que andava com os colchões para ir fazer o jogo de futebol da primeira divisão é voluntário Bento Cangamba é voluntário quem acho que o Domanto o homem de Domanto talvez seja voluntário como se chama Duís Santa Rita talvez seja voluntário ah alguns clubes e as associações provinciais as associações provinciais são são sim voluntários são sim voluntários agora as direções da federação agora que eu sei não venham com histórias repito não é pelo fato de eu não ter ganho não ganhei porque eu não quis continuar a ganhar a rebelia uma questão de honra ao compromisso que eu tenho com as associações provinciais e os fazedores do futebol se repararem também durante a entrevista dele não teve o cuidado de se ter pertenecer o quanto fomos importantes para a sua eleição se eu fui o braço direito eu fui a sua principal conquista o seu principal reforço mas fui também eu a pagar pelos erros todos eventualmente dessa direção agora vou falar de casa eventualmente ele disse que arrendaram uma casa para mim depois de sermos eleitos eu fiquei no hotel Manalú três meses janeiro, fevereiro e março por minha conta no hotel minha família não sabe dessas situações todas eu amo agastar o bocado que tenho para tentar nem sei se me satisfazer ou satisfazer o futebol nunca compreendi mas pronto sou habituado assim vivi três meses no hotel Manalú perguntem o Arturo se ele alguma vez foi lá no Manalú perguntar ou alguma vez foi lá pagar alguma coisa um arrendei a casa em abril de 2017 eu já sabia que não ganhava ok bom mas eu tinha noção de que eu estava em Luanda a trabalhar é como se eu estivesse não não é como se eu estivesse estou lá em comissão de serviço até isso é motivo para sair publicamente dizer de que arrendaram uma casa para Macai não Macai arrendou uma casa e fiz uma carta à direção da federação se pudessem compartilhar e em momento oportuno só porque estou em cabine eu mostrávamos o despacho o despacho está lá bem claro 50% paga a FAP 50% paga o Macaia na ordem de 130 mil o que significa dizer que eu pago 65 mil e a FAP paga os outros 65 mil então a FAP teve interferência nesse pagamento em dois anos 2017 e 2018 o que significa dizer em termos práticos a FAP nesses dois anos pagou um ano e eu próprio paguei o outro ano e nesses últimos dois anos 2019 e 2020 eu próprio pago a renda de casa porque nessa perspectiva de ainda estar ligado a eles sempre que chegassem em Luanda não queria mais voltar a ficar no hotel mas mas agora vejam bem como é que se pode enquadrar esse tipo de comportamento que é a intenção de negrir mas vai denegrir alguém eu sempre disse nas pessoas mas é que tocar no meu foro as pessoas arranjam desgraças porque eu nunca tive um rabo de palha nunca me envolvo em licitudes assim todos que trabalharam comigo mesmo aqui em Cabinda você sabe os que trabalharam comigo que eu convidei alguns que até fui buscar nas casas para virem trabalhar para o futebol só tivemos problemas porque tocaram na linha vermelha e a linha vermelha para mim é deixar de fazer o que temos que fazer e querer ganhar o que não podemos ganhar o deixar de fazer o que temos que fazer e querer ganhar o que não podemos ganhar nunca nunca uma caia estará abrangida disse na minha idade já não devo falar de forma indireta por isso meus amigos do futebol a famosa casa do Arturo propalou e a FAPE que paga não a FAPE pagou um ano e eu tenho estado a pagar uns três anos agora deixo a vossa consideração para tentarem refletir e encontrarmos um adjetivo que se enquadra a esse tipo de comportamento alguém que sai fora do seu habitat junta-se a alguém para trabalharem juntos não conhece um grão de arroz da FAPE durante os quatro anos não conhece uma gota de gasolina para os meus caros durante os quatro anos e os caros que andam comigo e não andam são meus caros e as pessoas conhecem esses caros a longa vida então como é que pode alguém dessa consciência pode sair publicamente querer ligar uma pessoa tão sei lá bestial como eu nessas práticas há situações dúbias desprestigiantes o Arthur tem família e acho que tem que saber dignificar a sua família e saber respeitar a família dos outros não é o dinheiro eventualmente o dinheiro que tem é para ti e nunca serviu para o futebol pelo menos que eu saiba que eu saiba nunca serviu para o futebol e vou provar porque quando chegamos na FAPE o Arthur não tinha dinheiro para organizarmos as competições dos escalões de formação o único membro da direção naquela direção que conseguiu garantir 10 milhões para organizarmos as competições fui eu mas porque eles sabiam que eu não podia fazer parte dos jogos marcavélicos e de cumplicidade para o mal declinaram essa possibilidade de eu emprestar os 10 milhões à FAPE e foram buscar ao Bento Tangano Arthur diga se de facto isso é verdade ou mentira ora se chegamos nessas circunstâncias em lamentações e o resto hoje o Arthur quer aparecer a dizer que eu tenho tudo e posso fazer tudo o Arthur está a dizer que durante a campanha andava com 30 carros olha Arthur 30 carros então já nos inundávamos quantos é que éramos então como é que andávamos se na apresentação a única pessoa que andou consigo em todos os lugares sou eu e só andávamos com 3 carros o seu carro o carro do Norobejo e mais um carro seu de apoio uma carinha Arthur está a falar porque tem condições é o único que tem condições Arthur na verdade você não é culpado leva a sua vida mas saiba respeitar saiba respeitar os outros e procuram sempre e sempre terem atenção que quando vamos para uma instituição não valem slogans vale atitude com alguma tristeza digo isso porque pelo grupo de trabalho que constituímos nós podíamos até dizer que esta seria a verdadeira federação de mudança mas até hoje continuamos a discutir como nós o século passado não fizemos nada absolutamente nada para o futebol conforme disse era um ambiente castil um ambiente enfim eu acho que até agora fui injustiçado fui discriminado fui maltratado como assim na minha própria terra e por pessoas que eu me juntei por uma causa justa que era só para trabalhar isso interessava-me trabalhar nunca vos pedi nada nunca reclamei nenhum taxão nunca reclamei nenhum salário nunca nunca reclamei nenhuma condição ao senhor Arthur e à sua direção nunca reclamei mas também Arthur nunca me viu andar a pé nem nunca me viu pedir carro de ele no ano nunca me viu mão estendida a pedir um grão de arroz então eu exijo respeito exijo respeito mas isso tudo não mais quer dizer é que para vocês injustiçaram discriminaram maltrataram agora temos que o matar também sujar macular a imagem dele e ele desaparecer praticamente do circuito de futebol mas quero vos garantir tal como trabalhei com vós nessas modalidades e como trabalhei em todas as áreas onde trabalhei no futebol sempre assim com essa verticalidade nunca tive o rabo de palha não é senhores peço desculpas ao povo congolano mas era importante que nós fizéssemos uma referência a esses aspectos todos eu tenho família em cabina estando a trabalhar em Luanda não conheço uma passagem desde o momento do pré-campanha é pré-candidatura campanha eleitoral permanência na faco não conheço uma passagem da federação angolana do futebol se eu não pudesse vir a cabina visitar a minha família se eu dependesse da faco ficava lá morria lá de certeza absoluta mas senhor isso não tem enquadramento isso é depurável demais e quando olho pelas pessoas que falam pela faco hoje não nem sei se isso é para ficar triste mas acho que é para me orgulhar bom agora que falamos isso de certeza absoluta devemos estar a imaginar o que é que acontece mas acontece obviamente que há ruptura definitiva e não vale a pena estarmos aqui a falar mas somos vice-presidentes somos vice-presidentes de missionários na perspectiva de consolidarmos posições e apresentarmos uma candidatura porque nós temos um projeto que dura 10 anos oferecido a toda desde a direção do camarada Cristino Fernandes passou pelas mãos do camarada Pedro Neto e agora tentamos estar lá próximo e executarmos as nossas ideias não nos foi permitido se calhar podiam perguntar se estamos arrependidos termos termos integrado a lista do ator estar nessa direção não tudo que acontece conosco vem por impulso divino Deus quis que fosse assim Deus quis que fosse assim porque hoje mais do que nunca quando te vamos falar da Fátima falar com maior propriedade porque se continuássemos fora seríamos se calhar quase como as associações todas são e de certeza nem tem noção do que acontece naquela casa ela pode parecer muito bonita por fora e dentro também mas passa pelas almas que circulam naquilo é muito estranho muito estranho na verdade foi uma experiência boa e porque nós somos desafios nunca tivemos facilidades na vida as pessoas que nos conhecem sabem que tudo que somos hoje foi uma conquista e foi preciso muita luta por isso o importante é que Deus nos dê saúde e que Deus nos ajude para que os próximos momentos sejam de facto um momento de reflexão vai ser de tudo um momento de predisposição para continuarmos a fazer o que gostamos de fazer e o que sabemos fazer é servir o futebol e a nação nessa perspectiva desportiva e sermos um bocado mais íntegros e sociais na vertente social muito obrigado e agora colocamos-nos à vossa disposição para eventual preocupação que tiverem e que nós temos que responder muito obrigado mais um quadrinho quero saber para já se vai candidar-se para mais uma empreitada ainda temos vontade e temos necessidade de trabalhar para o futebol nacional até porque temos ideias sólidas do que é que pode ser o futebol nacional o que dizíamos na altura é que no momento certo nós haveríamos de nos pronunciar mas a única certeza que teriam era que nunca contassem conosco integrado numa lista em que nós não fôssemos líderes neste momento temos tudo consolidado temos uma pré-lista e podemos dizer que somos pré-candidatos a nossa perspectiva foi sempre de trabalhar o que se pode esperar de mim e em tudo em que eu me meto é trabalho eu não sou felizmente daqueles que pensam o que é que vão ganhar eu para todos desafios penso o que é que vou fazer e acho que eu ganho mais mantendo a minha integridade e a minha dignidade do que pensar o que é que eu vou ganhar por isso a perspectiva que há é de trabalho eu vou-vos dar um exemplo quando fui para a associação provincial vocês todos sabem como é que era a associação provincial de futebol em cabina organizava competições de três equipas cheguei e disse não, não quero organizar competições não pode ser associação assim até a minha saída tínhamos quantas equipas dezoito equipas sob todas dificuldades então é assim para mim o que vale é a determinação que eu tenho em fazer as coisas e sobretudo procurar fazer bem as coisas agradando pelo menos aos interessados pela causa neste momento todas as listas estão condicionadas são pré-listas estamos à espera dos momentos de confirmação quando se vê do calendário eleitoral e aí de certeza absoluta na altura da apresentação das pré-candidaturas porque nós fazeremos de certeza umas apresentações prévias mesmo na condição de pré-candidatura para desesperarmos a confirmação da comissão eleitoral como único órgão com competência para confirmar a elegibilidade de uma lista eu estou com a família do futebol se eu tiver que ser presidente da FAP não serei somente presidente de cabina serei presidente de Angola por isso eu tenho que contar com Angola tenho que contar com as províncias todas eu não posso contar somente com cabina acho que seria absurdo eu dizer que cabina somente seja capaz de me eleger ou de me fazer presidente eu quero contar sim tem mensagem real e objetiva para Angola no geral e quero contar com Angola toda mas se não fosse cabina não é deste o vosso mandato se o eleitor de cabina os clubes tiveram uma palavra disso houve que isso é resultado do nosso trabalho aqui acho que nessa legislatura que está a terminar ou nesse mandato está a terminar beneficiamos dos votos de cabina nós suspendemos o mandato e levantamos o nosso mandato mesmo que assim não fosse há alguns impedimentos que de fato seriam seriam na mesma vencidas porque quando são justas elas podem podem ser vencidas agora não há nenhum impedimento é verdade que algumas vezes levantam-se em função do regulamento eleitoral foi elaborado mas é como tudo não é? é que o legislador sempre procura ser abrangente e procura por vezes legislar na perspectiva de proteger os seus interesses né? eu para todos os efeitos até hoje se calhar a rotura acontece hoje até hoje posso falar em nome da vice-presidência da federação que nunca tinha sido exonerada e quando levantei a suspensão também não recebi nenhuma comunicação a dizer que não não precisamos que você levante a suspensão porque você foi exonerada eventualmente não precisamos de ter aqui por isso acho que do nosso lado está tudo correto não há nenhum impedimento o o o o